Olha, para falar mais sobre a atuação dessas organizações, está com a gente o juiz João Marcos Buc, que vai dar mais detalhes. Nós falamos ali, a situação pode piorar, o senhor falou, a situação pode piorar. Obrigado pela presença, doutor Marcos, boa tarde. Como é que pode piorar esse quadro que já é alarmante, já está assustando a população de Joinvilência? Muito boa tarde. Eu diria que as ações da polícia civil e da polícia militar precisam ser bastante concretas e a melhoria dos recursos humanos tem que acontecer de forma permanente e não só em momentos de crise. Mas, para além disso, eu diria que se a polícia precisa agir é porque instituições anteriores falharam e o Estado está em falta com essas comunidades, com essa juventude. Isso é um fenômeno nacional. Esse problema de guerra de facções e que reflete na comunidade em geral, causando insegurança e medo em todos, é uma coisa nacional, especialmente de grandes centros urbanos. Enquanto não se voltar os olhos para essa juventude e tentar fazer com que essa juventude não seja empurrada para o mundo do crime, ou seja, trazendo essa juventude para se sentir pertencente nas escolas, a evasão das escolas é muito grande, especialmente os 14, 15, 16 anos, tornar atrativo esse ambiente fará isso sim com que esses grupos para-estatais percam força. Ganhe mais espaço ainda tudo isso, né? Agora, doutor, a gente fala ali que, olha, levou muito tempo, né? Se perdeu muito tempo a admitir, o governo admitir, a Secretaria de Segurança Pública admitir que existem facções, mais do que isso, que elas estão brigando entre si e tal. E, nesse caso, também é um fenômeno nacional. Isso também já aconteceu em grandes centros, né? Exatamente. São Paulo demorou mais de 10 anos para reconhecer a existência do PCC, que é o primeiro comando da capital lá, que domina o estado de São Paulo, o sistema prisional, Paraná, Mato Grosso do Sul, vários estados, com braços até mesmo na América Latina. E Santa Catarina precisa reconhecer que existe a facção catarinense, que é o PGC, e que o PCC está vindo para Santa Catarina para tentar conquistar espaço exatamente no tráfico de drogas, no roubo de cargas. Com esse reconhecimento, vai fazer com que as pessoas, a comunidade, comece a questionar e querer saber o que são essas facções, por que elas existem, como elas agem, a que título elas, o objetivo delas. E o estado, então, sim, vai saber trabalhar com capacitação dos recursos humanos para tentar ocupar esse espaço. Porque o paralegal existe onde o legal não está. O paralegal ocupa espaço onde o estado não comparece. Agora, já que há o reconhecimento de que existem essas facções, também não é surpreendente, porque as facções, a bandidada, a bandidada, ela se respeitava. Parece que aqui, em Joinville, essa briga de facções não estão mais se respeitando. Também não é um fenômeno curioso nosso aqui agora, é isso? É, outros estados do Brasil já passaram por essas situações. Isso, o Rio de Janeiro, os estados do Nordeste, do Norte, exatamente dentro desse mundo paralegal, esses grupos, eles se conflitam entre si. E isso é um fenômeno que nós temos observado já há mais de um ano em Santa Catarina. Não são só pessoas de São Paulo que estão aqui, que pertencem ao PCC, são catarinenses, que já foram batizados, pertencem ao PCC. Quer dizer, esse fenômeno tem que ser compreendido e tratado e combatido dentro da legalidade. Porque se a facção não age na legalidade, as nossas forças públicas têm que agir na legalidade, uso progressivo da força, de forma preventiva e dentro dos princípios e normas constitucionais. Porque a polícia precisa agir de acordo com a lei. E é isso que se espera. E se espera, mas se espera até quando? A comunidade já está cobrando isso e a gente não está tendo esse retorno aí que a gente vê. É, na realidade é porque agora o Estado está agindo, eu diria, porque é um momento de crise. Daqui a pouco a coisa se acalma e o Estado para de agir novamente, aguardando uma nova crise. Isso não pode acontecer. Tem que ter um plano de Estado para a segurança pública, um plano de Estado para o sistema prisional, políticas sociais inclusivas que envolvem o município, envolvem o Estado, envolvem a União. Só assim. E a população tem que se organizar. Os bairros onde a comunidade é organizada, as associações de bairros são organizadas ou conseguem, esses bairros, eles têm uma redução de violência porque eles demandam perante o Estado e o Estado corresponde. Então, Edubuque, para a gente terminar, por outro lado também, até para ajudar em todo esse contexto, também não tem aquela máxima de que a polícia prende e a justiça tem leis brandas, não precisa de uma lei mais forte para manter o prisioneiro realmente atrás das graves? É, eu diria que a polícia precisa realmente fazer esse trabalho, se tiver que prender alguém, deve prender, mas é um princípio constitucional que só quem pode manter alguém preso ou não é o Poder Judiciário. Sob pena de retroagirmos a época da Idade Média, do olho por olho e dente por dente. Eu diria que as pessoas continuam sendo presas, existe uma superlotação carcerária, há 10 anos atrás eram 300 mil presos no Brasil, hoje são 600 mil, em 2020 nós chegaremos com um milhão de presos, quer dizer, as pessoas estão sendo cada vez mais presas e a violência não está reduzindo, então essa lógica não pode ser aceita tão facilmente. O que precisa haver é uma intervenção anterior, porque no momento em que a polícia intervém, às vezes é muito tarde, então é antes, as políticas têm que ser antes para reduzir a violência. Agora as pessoas continuam sendo presas e permanecendo presas e a máscara carcerária está aumentando, infelizmente. Ou seja, é um assunto que os governos, os nossos comandantes em todos os níveis, têm que tratar efetivamente com a seriedade que o tema e a sociedade exigem. Prestar contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, Poder Executivo, Poder Legislativo, tem que prestar contas à comunidade, tem que prestar contas às pessoas, porque o Estado existe exatamente para garantir a segurança e, em última análise, a felicidade de todos. Obrigado pela participação, doutor Marcos Buch.